Você fez essa escolha aqui de fazer um trio, né, pra executar Tom Jobim, e você acabou de falar aqui dos discos que você tinha, dos trios de Bossa Nova, Bossa Jazz, né, quer dizer, isso é uma influência forte pra você? Total, é uma influência forte e é uma coisa que eu ouço todo dia em casa, adoro, ilumina a minha vida. Até hoje você ouve? Até hoje, todos esses trios, eu tenho coleção, tem gente que até vem me procurar, que o próprio baixista que eu toco no Rio, que é o Sérgio Barroso, que foi do Rio 65 Pio, eu tenho mais coisa dele do que ele próprio, que ele mesmo, né, minha coleção de Bossa Nova é muito boa, e os trios americanos também, de órgão, bateria e guitarra, os trios de guitarra e violão brasileiros, o trio do Baden-Paul, eu adorava quando o Baden tocava também com baixo e percussão, bateria, eu também adorava, adoro, escuto até hoje, então eu tento fazer algo sempre nesse estilo, né, dando realmente prioridade, prioridade ao ritmo brasileiro, porque essa junção, né, dos ritmos brasileiros com a harmonia universal, né, incluindo a harmonia hollywoodiana e também a harmonia brasileira, que vem do samba canção e foi virando Bossa Nova, é uma delícia, né, é uma coisa que realmente é muito gostosa e o pessoal gosta também. Obrigado.